Carregando o capitão sujeira já Cê tá doido E tá chovendo? Nem vai dar desloca mesmo? Meu Deus Mas é um cara profissional, né? Nem olha pra cara Beleza Ai, 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 carregar uns 14 paletezinhos, né? Agora é que eu tô dando uma açãozinha bonitinha Uns 3, 4 paletezinhos, tá? Os paletezinhos tudo certinho Tudo da mesma altura Mesmo tamanho Tá quadradinho, acarrada É, é um tipo, né? Cê tá doido Fica, fica todo acanhado, né? Fica todo acanhado, né? Cê tá doido, né? Não pode ser envergonhado assim Tudo é louco Cê tá pegando o outro ali Deixa eu ver o povo Cê tá lá dentro de saída, né? Eu não vou passar pro outro lado É os guris, né? Sexta eu Só pra vir pra casa Tomar uma Estampar uma gelada É que eu não sei o que não sei mano Eu vou passar pro outro lado É o que eu acho que é o pai É o que eu acho que é o pai É o que eu acho que é o pai É o que eu acho que é o pai Tá da China É o que eu acho que é o pai Cuidado lá dentro do serviço Acen seeds Tá doido Tá doido Ai, 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 ai É o que eu acho que é? Meu Deus, começou a apaixonar nesse contorno aqui, cê tá doido, tá aí, tranqueirado ali, ó, tranqueirado aqui, cê tá doido, nessa hora ainda, cinco e meia, é complicado, é a pior hora que tem pra passar o contorno, é essa hora, aí fica até umas sete, oito horas por aí no movimento do cão, e ninguém consegue andar, ai tu é louco, assim estamos, tô mortinho, cansado, ai ai ai, essa semana foi, essa semana não foi puxada, mas foi cansativa, fiz só duas viagem, mas olha, foi muito cansativo, pelo fato de que? Pelo fato de eu sair tarde, tipo, as duas viagens que eu subi pra São Paulo ali, eu tava saindo dez horas da noite ali, que nem a primeira viagem que eu subi na segunda-feira, saí dez horas da noite de casa ali, aí descarreguei lá em São Paulo, saí meia-noite de São Paulo lá, pra eu jogar aí, olha, meia-noite de tarde pra caramba lá, aí, sair muito tarde assim é muito cansativo, se torna muito cansativo, se torna muito cansativo, porque o cara sai morrendo, eu mesmo, olha, eu odeio sair tarde, odeio, 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 a gente passa até umas oito horas, mas dá boa, o cara sai oito horas, também é duas, três horas da manhã, o cara tá em São Paulo, três horas da manhã, o cara tá em São Paulo, três horas da manhã, o cara tá em São Paulo, aí, dá boa, o cara consegue descansar, o cara atirando aí e sai, só por Deus, aí na segunda viagem que eu subi, também carreguei de tarde a maneira, saí dez horas da noite daqui de volta, ai, tu é louco, mas tá bom, já temos carregadinho pra subir domingo, uma carga bem traseira, ô, mas ficou traseira, tu é louco, a frente tá assim, ô, traseira, tu é louco, você tá doido, mas agora, fazer o quê? não é uma faça, né, vamos ter que ir assim mesmo, pau nos corpos, vamos pra casa agora, fazer acerto e vamos ver se, se chover amanhã eu não vou lavar o caminhão, se não chover eu vou lavar o caminhão, deixa lavadinho, bonitinho, não sei não, esse tempo aí tá meio estranho, né, aí, de um lado tá sol e do outro tá baixo ali, ó, ó, tá lá, tá sol, tá, tá chuva, tá entendendo aí, ninguém entende nada, doido, vamos dá-lhe aos guri, esqueça tudo, tchau!